Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com o Ricardo aqui, o Ricardo é um cliente nosso aqui da Paralelo 26 É um cliente investidor, ele comprou um estúdio H finalzinho de 2023 em dezembro conosco E o Ricardo é um cara que faz um trabalho muito bacana Ele trabalha com drywall de uma forma um pouco diferente Depois eu vou passar o vídeo do estúdio que ele reformou aqui Para investimento com o Airbnb E eu queria que o Ricardo contasse um pouquinho desse trabalho que ele faz Do canal que você tem, conta um pouco para nós disso aí Prazer Ricardo, eu trabalho com reforma, obras em geral Empreitas mais especificadamente com construção a seco, elétrica, decoração E eu já faço isso há um bom tempo A gente elabora projetos tanto para clientes quanto para mim mesmo E aqui no caso a gente fez toda a reforma desse estúdio que a gente está aqui agora Como o Claudio disse, aqui no estúdio H E eu mostro lá as minhas obras no meu canal lá do Youtube, o Lucas em Filme Inclusive eu dou dicas lá de passo a passo, o pessoal que trabalha me assiste O pessoal acompanha lá os projetos, como são feitos, que eu dou todas as dicas Para que outras pessoas também possam fazer também o uso da construção a seco Do drywall e da decoração Você vende cursos também, Ricardo? Não, eu vendo cursos Você vende cursos para quem quer trabalhar no drywall? Eu vendo cursos de drywall, de elétrica Para quem quer trabalhar, para quem quer aprender Tanto para o pessoal profissional quanto o pessoal do Faça Você Mesmo Eu tenho lá, e também tem curso grátis Eu sou um dos únicos que fornece curso grátis no Brasil Lá no teu canal Lá no teu canal, exatamente Você faz a elétrica, a parte de drywall, mais alguma coisa? Olha, hoje em dia eu estou fazendo toda a parte de construção a seco Que envolve drywall, light steel frame Toda a parte de elétrica, hidráulica também Instalação geral Marcenaria também Muitos da marcenaria dos meus projetos sou eu mesmo que faço O que não dá para fazer é o terceirizo Mas hoje eu estou praticamente empreitando muitas coisas Além do drywall, que engloba a decoração do ambiente E a tua intenção com o estúdio é locação Para colocar para locação um Airbnb Exato O interesse aqui, em primeiro lugar Foi reformar para locação temporária Através de plataformas como Airbnb, Booking Legal Plataformas de locação temporária Sim, tem bastante demanda em Joinville E me conta um pouquinho, cara Como é que foi a tua experiência com a Paralelo Conoscular Quando você comprou aqui o teu estúdio? A minha experiência foi muito boa O Claudio me atendeu super bem, super competente Ele entendeu o que eu queria Eu acho que é a principal virtude de um bom vendedor Descobrir o que o cliente precisa Qual a necessidade do cliente E logo que ele entendeu o que eu estava procurando Ele indicou até outros produtos Mas logo ele me indicou aqui o Estúdio H Bem no final de dezembro E a gente marcou um encontro aqui Quase no Réveillon E depois que eu com a esposa vimos A gente viu que ia casar certinho Com aquilo que nós estávamos procurando Para esse investimento Legal, legal Pessoal É um vídeo rápido aqui É só para mostrar para quem quer investir Em estúdios A gente está tendo Outras oportunidades aqui em Joinville O Ricardo aproveitou a dele Então só para deixar a dica para vocês Que é possível fazer com os estúdios Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês De como ficou legal, aconchegante E o espaço que ficou muito bem aproveitado Eu queria pedir para vocês seguirem a gente aí no Instagram E o Ricardo vai passar o canal dele no Youtube E o Instagram também Passa para eles aí, Ricardo No Youtube é Lucasin Filme Filme com M Mudo Ou você coloca Lucasin Drywall E também vai me achar E no Instagram é Lucasin Drywall Também lá tem todas as minhas obras Tudo que eu fiz aí pela vida Desde que inventaram a internet Legal Gente, muito obrigado por assistirem Obrigado ao Ricardo aí Obrigado Tudo de bom para vocês E aí Legenda Adriana Zanotto